Ontem, o risco país do Brasil caiu para 111 pontos após corte de juros do FED, o Banco Central dos Estados Unidos. Este indicador determina o grau de instabilidade econômica de cada país. O presidente Jair Bolsonaro falou pelas redes sociais que é mais um índice favorável à economia brasileira. Segundo ele, a queda do risco país, mesmo com as variações econômicas mundiais, demonstra que o governo faz o dever de casa juntamente com outros poderes. Para o presidente, o Brasil tem tudo para avançar muito mais.